Pessoal, tá piscando Ai, moleque! Olha a nerd agora! Direto do Colorado Vamos baixar essa forcaria Ai, ai, a cabeça! Olha o saco! Pra que eu baixar isso aqui? E ai, fala alguma coisa ai, Cleidão Estamos aqui hoje Pra tirar essa forcaria aqui Mais um dia, olha ai, vamos filmar e mostrar quanta neve caindo Nosso último dia de esqui aqui Jonathan agora com a sua nova câmera GoPro É isso ai galera, vamos descer pela pista mais fácil Mas muito alta, não é a mais fácil de todas Mas só pra gente pegar o jeito da câmera É difícil, mas ele Mas é legal É isso ai galera, olha o nosso esquizão aqui Olha lá É isso ai Vamos gravar até em cima lá Teleférico aqui subindo Pinheiros aqui Muito grande Muitos colares pendurados Casacos E é isso ai galera Colorado diretamente 2011 inverno Estados Unidos Só pra Pra gente frisar a temperatura ai Mais ou menos Menos 2 Mas quanto mais alto você vai Lá no topo Geralmente é 10 graus a menos do que Aqui embaixo Então lá em cima deve estar uns Menos 10 Menos 12 Muita neve Mas um dia lindo Dia perfeito pra esquiar É isso ai galera Vou colocar a máscara que eu to comendo neve É isso ai moleca Não para de gravar um pouquinho Senão a gente não sabe se a bateria vai durar E é isso ai galera Um beijo pra vocês Amém Tchau Tchau